O projeto Mãos que Ajudam já desenvolveu várias atividades sociais e educativas em todo o país. A cada ano é feita uma campanha específica. Em 2011 foi estimulada a doação de sangue e para esse ano serão realizadas várias oficinas de armazenamento. O objetivo é facilitar e padronizar o armazenamento de grãos. Em Limeira, as técnicas que serão ensinadas vão ser para o armazenamento de arroz. Qualquer pessoa pode participar da oficina, que acontece entre as duas e seis horas da tarde. A atividade acontece na Avenida Gomesim do Araújo, 380, no Jardim Nova Itália. O projeto também deve arrecadar alimentos que serão destinados à casa da criança, ao asilo João que o filho e à casa do vovô. Para mais informações, acesse a página do projeto na internet, mãosqueajudam.com.br.